Oi gente, eu sou a Enfermeira Silvana e tenho um canal de dicas de saúde para você. Atualmente estou estudando a organização funcional e a fitoterapia na aquisição de mais saúde, desenvolvendo então algumas receitas que visam o bom funcionamento do nosso organismo. E hoje eu vou dividir com vocês, que eu fiquei prometendo para o pessoal da página lá no Facebook, o pão então com o fermento natural. Eu já fiz um vídeo sobre fermento natural caseiro, né? E agora então nós vamos fazer um pão com fermento natural, com o levain, que se escreve levain, que é o levain, você pode pesquisar na internet, e com o cream cheese de kifir. Esse pão fica uma verdadeira delícia, sendo que ele é extremamente nutritivo. Vamos ver o que você vai precisar para fazer o pão? Bom, olha só, aqui então está o meu fermento, tá? Ó, meu fermento natural. Foi feito de farinha integral orgânica, iogurte de kifir, tá? E açúcar mascavo orgânico. Ele fica na geladeira depois de fazer todo aquele processo do receitinho do fermento, que eu posso voltar a repassar com vocês, mas que tem aí, né? Leva 15 dias fazendo essa massa madre, né? A massa mãe, no caso, do nosso fermento. Levei 15 dias, então, alimentando, tirando a metade e alimentando ela. E agora, então, eu tenho aqui o meu fermento, cada vez que eu quero fazer o meu pão, eu não utilizo mais o fermento biológico comprado ou industrializado. Eu utilizo, então, ele na forma mais natural, mais orgânica possível, tá? Fica na geladeira, é alimentado uma vez por semana, quando eu não faço pão. Mas quando eu faço pão, eu tiro o que eu vou utilizar e depois eu coloco, eu realimento ele e coloco ele na geladeira de volta, tá? Então, é o seguinte, qual é a indicação, tá? A indicação é assim, ó, se você for fazer um pão com farinha branca, tá? Não com a farinha integral, que não é o caso dos meus pães, que eles ficam bem mais pesados, mais difíceis para crescer, eu faço pão com a farinha integral. Então, você utiliza uma colher do fermento natural orgânico para cada xícara de farinha, tá? Mas como aqui no meu caso eu vou utilizar a farinha integral, eu vou utilizar a farinha de pão preto light, tá? E várias outras farinhas que nós vamos falar aqui, o que que eu fiz? O que que eu faço? Eu coloco duas colheres do fermento, do fermento orgânico, do fermento natural, tá? Da massa madre, para cada xícara de farinha que eu vou utilizar. Então, assim, ó, geralmente dessa porção aqui, ó, tá? O que que eu faço? Eu tiro uma metade. Eu tiro uma metade para fazer o meu pão. Então, vamos ver? Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui, mais ou menos a metade. Do meu fermento para cá. A outra metade vai ficar aqui. Eu vou depois realimentar ele, para devolver ele para a geladeira. Como é que eu faço lá na geladeira com ele? Eu cubro com esse paninho, né? E um elastiquinho. E ele vai para a geladeira, que na geladeira ele dorme um pouquinho, tá? Então, ó, tá aqui o meu fermento. Meu fermento natural, orgânico, né? Que eu mesma fiz. Eu vou acrescentar nele. 250 ml de água morna. Essa minha aguinha morna já vai ajudar a acordar ele. Tá? Ó. Ó. Aí eu começo a fazer meu pãozinho. Esse pão, gente, ele fica muito nutritivo. Vai pouquíssima gordura. Ele não vai nada de açúcar, tá? Ele é um pão que vai estévia, duas colheres de estévia. Nada fora disso. Compra essa estévia aqui, forno e fogão, tá? 100% estévia, natural. 100% natural. Então, dessa estévia aqui eu vou colocar duas colheres de estévia, tá? De uso culinário, forno e fogão, sem colorantes. Então, ela fica, ela custa um pouquinho pra se dissolver. Mas aí depois com as outras farinhas aí não faz mal, porque ela dissolve. O que que eu tenho aqui, então? Só o por enquanto, o meu fermento e a estévia, tá? Aí agora, ó, eu vou pegar a farinha. Vejam bem. Tem bastante sol aqui, mas você consegue ver aqui. Farinha de pão preto, light, tá? Ela tem, gente, assim, ó, 25% menos de sódio e eu não coloco nas minhas receitas nada de sal, tá? Então, ó, mais ou menos assim, ó. É hora que vocês vão aprender comigo, que as coisas comigo são, algumas coisas são meio de olho, mas em torno de meio quilo da minha farinha, ó, tá? Meio quilo da farinha. Vou continuar mexendo e misturando o nosso fermento, então, com toda essa farinha. Nesse momento aqui, eu poderia, se eu quisesse mexer essa massa, eu poderia voltar a deixar ela crescer. Mas não é o que eu vou fazer, tá? Eu vou colocar já aqui, nessa massa, que tem só a estévia e a minha farinha, o resto dos ingredientes do meu pão, tá bom? Então, vamos ver. Semente de chia. Vou descrever item por item pra vocês, tá? Semente de chia. Aqui. Vou mexendo pra dar uma misturadinha já, tá? Esse pão, gente, fica muito nutritivo e muito gostoso. Eu amo, e quase todas as minhas receitas que for possível, vocês vão ver, eu vou utilizar a canela. Duas colheres de sopa de canela em pó. Ela é um termoativo, tá? Condutor. Ela ajuda, auxilia no emagrecimento. E fora isso, gente, a canela, ela deixa um sabor delicioso no pão, né? Ela tem uma vantagem, então, como eu tava falando, a canela, então, ela tem essa vantagem de deixar a comida muito perfumada, saborosa. Então, a minha canela, tá? Coloquei canela. Aqui, duas colheres de sopa de farinha de linhaça, tá? Duas colheres de sopa de farinha de linhaça. Duas colheres de sopa de aveia, mas em farelo. Perfeita pras dietas, doutor Dukan. Ele coloca sempre o consumo do farelo de aveia. Por quê? Por causa do combate ao colesterol, auxílio no trato digestivo. Ela é muito importante. Vou colocar a minha aveia. Tá? Deixa o pão macio. Vocês vão ver depois como o pãozinho de vocês fica diferente quando tem aveia e quando não tem, tá? Vocês vão notar bastante diferença. Pensa, duas colheres de sopa de quinoa. Gente, eu já fiz várias experiências com esse pão e utilizei outras sementes. Também pode. Não tenha quinoa, Simona. Eu posso fazer? Pode fazer o pão. Não tem problema nenhum, tá? Não tem alguma das farinhas? Faz. Porque, na verdade, isso aqui, eu estou aumentando o poder nutritivo do meu pão, tá? Por quê? Porque a gente está falando de alimentos funcionais. E é aqui, ó. Olha aqui, ó. A aveia em lâminas, tá? Porque ela fica inteira, ela não se dissolve com o calor, sabe? E o pão fica muito gostoso com duas colheres de sopa da aveia em lâminas, tá? Ó, ó, óleo, azeite de oliva, não óleo, azeite de oliva ou óleo de coco. É o que eu utilizo sempre, tá? Ou azeite de oliva ou óleo de coco, um ovo. Bom, aí eu vou abrir uma craterinha aqui no meio. E eu vou colocar, vou dar uma batidinha antes, tá? Vou colocar esse ovinho aqui. Nesse momento agora, que eu vou querer terminar de fazer a infusão do meu pão, de tudo que eu estou misturando, eu vou vir com o meu kefir, que eu já coloquei para que ele recuasse e virasse o cream cheese. Lembra que a gente falou em um outro vídeo? Ó, o cream cheese de kefir. Aí eu vou girar aqui para ficar fácil de sair. Aqui dentro tem um cream cheese do kefir. E eu vou colocar mais ou menos disso aqui, ó, de um saquinho desse cheio, eu vou colocar mais ou menos a metade, porque a gente também gosta muito de comer, principalmente meu marido, gosta muito de comer ele com a chimia que eu faço aqui em casa. Uma chimia sem açúcar, totalmente orgânica, de banana orgânica. Então eu coloquei uma metadinha, tá? Vou botar para cá, tá saindo então o nosso kefir. Kefir ele é azedinho, junto com a canela, fica um sabor espetacular. Nessa hora ficou essa pasta aqui, meu pão. Então eu venho com mais 250 ml de água. Ó, não coloquei toda, vou precisar de colocar toda ou não. E vou mexer novamente o meu pão, tá? Ó, então foi 250 ml, kefir, o cream cheese de kefir. Ah, o nosso, olha só, olha a cor que lindo que ele tá, ó. O pão tá maravilhoso, gente, e a mistura ficou perfeita, tá? Ó, vocês estão vendo? Então, ó, ok? Ó, meu pãozinho tá, como tinha, tá saindo como tinha que ser. Ó, agora eu vou pegar então esse resto aqui, 50 mlzinho de água aqui. Vou colocar, tá? Vou colocar aqui e vou misturar, bem misturadinho. Um pão extremamente nutritivo, um pão que não tem açúcar. A gordura do pão é o óleo de coco ou o azeite de oliva, de preferência o óleo de coco dá super certo. Tem o cream cheese, o fermento é natural, é caseiro, então vocês imaginam a riqueza que é esse pão. Esse é um pão que eu brinco que é o pão sem culpa. Não que você fazendo dieta pode comer esse pão à vontade, não é nada disso. Ai, não engorda? Engorda. Mas não vai comparar algo nutritivo com esse pão, com aquele pão que você vai comer da padaria, que você nem sabe exatamente o que foi acrescentado nele, tá? De preferência uma farinha orgânica, tá, gente? Bom, agora não tem jeito, é mãozinha mesmo. E dá a farinha só até dar o ponto, porque eu tô com aquela massa molinha, então eu vou agora acrescentar a farinha nele, ó, só até que eu consiga dar um ponto de pãozinho, tá? Então eu vou fazer aqui e vou ir misturando, ó, vou ir misturando pra mim poder sovar o meu pão, ó. Vocês estão vendo? Tá? Eu vou dar uma pausazinha, volto daqui a pouquinho, tá, que eu tô sozinha. Vou dar uma sovada e mostro pra vocês, tá bom? Minutinho. Vamos ver, opa, não foi. Opa. Gente, então olha, ó, massinha sovada, adoro, sabe? Pra mim essa parte, assim, que eu amo, é que nem criança brincando de massinha de modelar. Olha o ponto. Bem úmida, bem molhadinha, tá? Ele precisa de força pra crescer, então eu não posso secar muito ele e nem enfarinhar muito ele, tá? Eu tenho que deixar ele bem porosinho, assim, ó. Porém, eu vou conseguir fazer bolinhas, ó, né? E vou conseguir fazer pãezinhos pequenos, que é como o meu marido mais gosta. Mas se eu quisesse fazer dois pães inteiros, dava também. Mas ele gosta de pequenos, assim, de pãezinhos menores. Então vai ser pãezinhos pequenos que eu vou fazer, tá? Vocês vão ver, vou dar mais uma pausa e volto de novo com ele feitinho, tá bom? Bom, gente, voltando, então, já tô aqui toda enfarinhada, né? Mas olha só, fiz as bolinhas, tá? Ó, e agora elas vão crescer, são cinco horas. Eu vou assá-lo lá pelas sete, tá? Umas duas horas, crescendo as minhas bolinhas. Ele tá bem macio, ó. Olha qual é a consistência. Vocês estão vendo? Então, agora eu vou jogar um pouquinho, vou pingar uma aguinha por cima. Vou dar uma leve enfarinhadinha. E vou cortar, ó. Tá vendo? Então, olha só. Essa receita, tá? Eu fiz umas bolinhas, assim, ó. Mais ou menos. Elas vão crescer, né? Não muito, tá? Fermento natural não é o mesmo crescimento do outro. Também não é igual com a questão do tempo. Com 40 minutos, o outro pãozinho meu poderia estar assando, né? 40, 50 minutos daqui. Duas horas, duas horas e meia, tá? E também não vai ficar aquele pãozão, assim. É um pão rústico, né? É um pão com uma outra proposta. É um pão nutritivo, tá? Então, eu quero mostrar pra vocês que, olha aqui, ó. 6, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 18 pãezinhos, tá? Com essa receita. Não foi todo o quilo da farinha, ó. Tá? Porque... Porque a gente acrescentou aquelas outras farinhas, né? Então, não foi todo aquilo de farinha. Enquanto eu fiz a pausa, fiz as bolinhas aqui, amassei os pãezinhos, eu já alimentei o meu fermento de novo, ó. Tá? Já alimentei ele de novo. E agora eu já vou botar ele pra dormir. Ele vai voltar pra geladeira. Vou deixar ele aproveitar um pouquinho a comidinha nova que ele ganhou. Tá? Tá realimentado. E vai voltar pra geladeira. O restante do kifir que tá ali, eu vou bater agora. E vou... Do crentiz e de kifir, né? Vou bater agora. E a metade eu vou temperar com ervas finas, e a outra metade eu vou deixar in natura pra nós comermos com chimia. Voltamos com os pãezinhos prontos, tá bom? Só mais uma pausa. Oi, gente! Bom, voltei então com o nosso pãozinho pronto, ó. Olha, macio. Uma verdadeira delícia. Tá? Já tá prontinho. Vou colocar ele aqui. Vou deixar esfriar enquanto tá aqui, ó. Nosso pãozinho. Vocês estão vendo? Que maciozinho. Bem gostoso. Vai ficar um pouco mais no forno a outra bandeja, porque ainda tá precisando de mais um gavinho. Mas eu quero mostrar aqui pra vocês, ó. Olha aqui, ó. Olha a maciez. Viram? O cheiro é maravilhoso. O cheiro da... Da canela. Com aveia. Macio. Tá aqui, ó. Pão super nutritivo. Um pão sem açúcar. Pouquíssimo azeite. Duas colherinhas. Creme cheese. Deixou ele macio. O farelo de aveia. Nutritivo, gente. Pão super nutritivo. Farinha de linhaça. Com chia. Com quinoa. Você vai estar consumindo um pão que vai te trazer saúde. E isso é o interessante desse pãozinho. Dessa receita. Aqui em casa, dá todo mundo aderindo a fazer seu próprio pão. Até a Aninha. A Aninha já faz pão bem direitinho. Não é muito chegada nas minhas farinhas, não. Ela, como toda adolescente, ainda gosta muito da farinha branca, né? Mas devagarinho. E só em ser um pão que ela que fez já é bem legal. Claro que eu gostaria que ela também consumisse o pãozinho, né? O mais natural possível. Mas, tá aqui. Tá aqui a dica. Faça seu próprio pãozinho. Tá? Faça saúde. Seja dona da tua saúde. Seja dona daquilo que te nutre. Daquilo que é bom pra ti. Ficou aqui a minha dica, meu carinho pra todos vocês. Tá bem? Beijinho. Tchau. Tchau.